Aqui é a Vagnesiva do Criatório Vagnesiva, tudo bem com vocês pessoal? Hoje é dia 2, sabadão aí, segundo dia de nascimento, tá bom? E já tirei uma remessa pra lá, igual vocês viram, tem mais 12 aqui pra tirar Nasceu tá branquinho, tô aumentando aí o plantelzinho de branquinho, né? Tô torcendo que seja fêmea, se for macho também tem problema não, tá? Que tem que ter um machozinho pra também colocar no lugar do pai Eu só tenho um machozinho só, no caso, no caso a única, a branca que eu tenho adulta É esse machozinho que tá tirando o filhote dele, tá? Então uma hora eu vou ter que repor alguém no lugar dele Que ele já tá, não vou dizer que tá velhinho Mas ele já tá passando a idade já reprodutiva dele já E fora que o peso dele é um pesozinho leve Se eu não me engano quando eu trouxe ele tava pesando 220 É um peso muito abaixo Os cruzamentos que eu tô fazendo, creio que ele vai chegar aí Um macho aí nos 250, 270, já vai ser um aumentozinho E é uma genética que tá fechada, né? Infelizmente tá fechada porque só tem um hílio de sangue No caso, se tiver uma fêmea que chegar na fase adulta E tiver ele ainda, eu vou tentar voltar nele Porque ele é o pai, não tem tanto problema assim O pior cruzamento é quando é irmão com irmão, gente, tá? Que a genética fecha mais ainda No caso, tendo o pai com a filha A filha vai vir, lógico, com a genética do pai Mas tem a genética da mãe E o pai tem a genética também separada Entendeu? Que a genética é de um dos avós que é separado Então não tem tanto problema Não é bom Mas aqui, como eu tô falando pra vocês Eu não tenho essa opção Então tô tirando bastante filho dele Se tiver alguma filha, eu vou voltar nele E na hora que passar a idade dele de reproduzir Eu escolho um dos filhos dele e boto no lugar Tá bom? Vou tá filmando aqui, gente Acho que uns 12 Vou tá tirando Tô lá pra baixo logo Que eu tô saindo pra trabalhar E tem uns ali que tá desde ontem Tá? Então o que tiver mais sequinho Eu vou tirando Se der pra tirar todos eles Vou tirar todos eles Se não der, eu deixo ele ali E se Deus quiser vai nascer mais aí E o plantelzinho tá aumentando Tem que tá fazendo agora gaiola Vou ter que produzir Tirar um tempo pra poder tá fazendo as gaiolas Pra poder tá colocando Tá até então Tem um pinteirozinho ali Mas vai chegar uma hora Vou precisar das gaiolas Tem que fazer aos pouquinhos Mas a gente vai fazendo Vou mostrar pra vocês aí Tá bom? Aí pessoal A galerinha aí Ó o branquinho lá Gente, tuxedo Vou ter tuxedo à vontade Fazer o tuxedo E japônica dá pau Tem outra tuxeduzinho aqui no cantinho Cadê? Sumiu ali lá Lá atrás lá das outras E tá show de bola Vou pegar essas crianças aí Tá praticamente todos eles secos Vem pessoal Tá aqui ó A galerinha tá aqui ó Só tem japônica A branquinha que tava aqui gente Pô, tava Tava morta Aí eu não sei se é questão do bebedouro Que ela não tá conseguindo achar água Mas eu vou tá mudando isso daí Tá? Ó Tem Sete Sete Vou tá colocando agora as outras Vem, vamos fazer a pontagem Oito 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 japônica Nove japônica Dez japônica Então no caso tem dezessete já é codorna Dezoito Dezoito Dezenove Nessa fase aí Nessa fase aí de incubação De tá tirando os pintinhos aí As codorninhas Mas depois vou tá na fase aí Que as codorninhas vão tá maior Vou tá com outras gaiolas aí A gente vai poder tá conversando sobre genética Modo de criação Coisas que eu aprendi Lógico Coisas também que eu posso tá No caso passando pra vocês Vocês também vão poder tá passando pra mim Através dos comentários Tá bom Valeu Fui